Vai mostrar o pedido a mim, impinha esse rabetão, ela já tá louca Paxia quer sentar em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido a mim, impinha esse rabetão, ela já tá louca Paxia quer sentar em mim, eu nunca vou falar não